Salve galera, me chamo Romas e nesse vídeo eu vou abordar sobre os 5 animatronics mais ameaçadores de Five Nights at Freddy's Então, fiquem ligados com o que vou falar durante o vídeo Se vocês amam FNAF e outros games, se inscrevam no canal para não perder nenhuma novidade E deixem um like caso gostaram do vídeo E se querem mais conteúdo de FNAF no canal, comentem aqui embaixo Então, sem mais enrolações, vamos nessa Foxy O Foxy é um dos animatronics mais adorados, porém mais ameaçador No primeiro FNAF, mostrou que não pode ser subestimado O que diferencia dos outros é a sua velocidade e agilidade em atacar o jogador Onde ele menos espera, caso não esteja prestando atenção na sua câmera Correndo em direção ao jogador com o desejo de exterminá-lo E por isso, é preciso de cuidados especiais para lidar com o Foxy Dando uma atenção necessária e falo mais uma vez que ele não pode ser subestimado Puppet A Puppet em Five Nights at Freddy's 2 se expressa a ser bastante perigosa Além de seu tamanho chegar a 3 metros de altura no mesmo tamanho de uma parede da pixaria Ela pode atacar sem misericórdia o jogador, caso não esteja tocando a caixa de música Mostrando a sua verdadeira ameaça, além de seu tamanho Golden Freddy O Golden Freddy é o animatronic mais diferenciado da franquia E também o mais sobrenatural entre todos Pois sendo capaz de usar poderes como teletransporte, ilusão e até mesmo aprisionar alguém Para que seja exterminado infinitamente E subestimar o Golden Freddy é um grave erro No FNAF 1, já mostrou de até crachar o PC de alguém caso não faça nada para impedir isso Prevenindo esse animatronic Tem uma teoria barra rumor que Golden Freddy está em Secret Bridge Inclusive estarei deixando o card aqui em cima Blob A fusão de todos os remanescentes em um só corpo Causando uma bagunça desordenada onde todos lutam pelo controle Essa criatura já se mostrou muito perigosa quando está próxima E o ataque seria letal Além disso, ele tem mais ou menos o tamanho do DJ Music Man Porém, ele é o segundo mais ameaçador dessa lista Spring Bonnie A verdadeira ameaça de FNAF Esse traje animatronic ocasionou tudo o que aconteceu nessa franquia Por causa de um trauma de uma pessoa sádica e cruel Que conseguiu usufruir através desse traje Que logo após foi amaldiçoado E por fim, chegando ao alto nível de virar uma ameaça cibernética Capaz de causar o caos global entre todo o mundo Através de seu controle e influência Sim, o Spring Bonnie ao decorrer do tempo Foi transcendendo do melhor ao pior William Afton fez o impossível acontecer ao decorrer do tempo Assim que morreu dentro do traje E passar várias décadas aprisionado Até virar um vírus que pode ameaçar toda a humanidade Além da pizzarias e franquias Mas enfim, é muito perigoso E as coisas poderiam sair fora do controle O que vocês acham dessa lista? Comente aqui embaixo o seu top 5 Dos animatronics mais ameaçadores de FNAF Deixe um like se caso gostaram do vídeo Se inscrevam no meu canal Pois trago vídeos de FNAF E também de outros games em geral Ative o sininho para não perder as novidades E galera, eu vou ficando por aqui Um forte abraço, valeu, falou Tchau, tchau Tchau Tchau